Na mesa do bar, tem que ser bonito o nosso cheiro Vai chamar essa boneca de lá 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 Atenção 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 Isso é muito difícil Atenção Atenção A CIDADE NO BRASIL Claro que eu não fiz um filho, eu só fiz um filho Pra você eu comprei todas as joias do mundo Trouxe pédulas de água de um país que manchado Eu fui lá pra guinotina Fiz as revoluções que você não era capaz de fazer Perdi a cabeça do pau Perdi a cabeça Guinotinada pela própria dica Pati Te mando o recado agora Em teu nome Vá das duas mulheres que eu tive Que jamais abenço Eu as usei A cada noite A cada noite A cada noite Vão me cair no cabelo Vão me cair 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 Mas eu perdi Eu abri a casa A igreja em um quarto Eu rasguei teu retrato Vão me entra hoje Ganhei outra vida Que me dá de quatro Vão me cair Vão me cair Vão me cair Que me dá de quatro Vão me cair Mas eu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL